O Moto Treina mantendo foco na estreia do Campeonato Brasileiro da Série C, que acontece no dia 13 deste mês, aqui mesmo na capital São Luís, contra o maior rival, Sampaio Correia. Nos partidores, o Papão já conseguiu uma grande vitória contra o Tricolor. Conseguiu o direito de disputar a final do segundo turno do Campeonato Maranhense. A primeira partida já acontece neste sábado, em Barra do Corda, contra o Cordino. Antes do duelo contra o Cordino, os jogadores tiveram que enfrentar um outro adversário. Sobrevoando o campo do Niozinho Santos, insetos fizeram marcação cerrada contra os jogadores. O pessoal aqui está tão bravo que os insetos se espantam. Tem que sobressair, trabalhar sério para as coisas dar certo. O Tribunal de Justiça Desportiva deu ganho de causa ao time rubro-negro. A equipe foi beneficiada com a vaga na final por cinco votos a três. O Sampaio promete recorrer ao STJD. O Tricolor chegou a fazer a primeira partida contra o Cordino. Fora de casa, as equipes empataram em um a um. O jogo de volta seria realizado nesta quarta-feira em São Luís. A gente era sabedor desse julgamento. Acho que é mais do que justo ter recorrido a um empate. Então, já que, graças a Deus, teve a eliminar para a gente. Então, acho que sabemos da dificuldade que vai ser, da responsabilidade em cima desses dois jogos. Então, agora é focar nesses jogos de sábado e quarta-feira, para depois pensar no Sampaio e na estreia da Série C. Pensamento agora no campeonato maranhense, sem esquecer, claro, do brasileiro. Precisa ter um foco, uma mobilização grande nesses dois jogos, para que o clube possa aumentar a possibilidade e atingir o seu objetivo inicial, que é de conquistar o retorno do campeonato, se credenciar para as competições do ano que vem, principalmente Copa do Nordeste e Copa do Brasil, e aí depois brigar pelo título do estadual. Copa do Brasil